Música Nesta terça-feira será aberta a 18ª edição da Cúpula Social do MECOSUL. O evento será realizado até o dia 16 de julho, próxima quinta-feira. Neste ano, o tema é avançar no MECOSUL com mais integração, mais direitos e mais participação. O Brasil já sediou quatro edições da Cúpula Social. A abertura será realizada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. De Brasília, Carolina Becker. Música Música